Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Mãe e vocês estão no canal Pedreiro Concurseiro. Pessoal, como prometi, de acordo com o canal ia crescendo, nós íamos trazendo novidades para vocês. E hoje, graças a Deus, adquirimos mais uma novidade, que essa novidade aqui vai dar início para mais uma nova série no canal, que vai ser a série de como fazer seus blocos de cimento. Vamos falar tudo sobre isso aí aqui no canal. E hoje eu quero falar sobre o que eu achei dessa forma. Acabei de abrir aqui o pacote que veio do Mercado Livre, né? Comprei, adquiri essa compra pelo Mercado Livre e já de início já gostei bastante do material. É um material da Jalorce Máquinas, né? Não estou ganhando para fazer essa propaganda, mas de início já gostei bastante dos acabamentos. Olha para vocês verem, né? Uma forma perfeita, os acabamentinhos bem feitos, não tem ponta de ferro, que muitas das vezes vem ponta de ferro, que é muito fácil de cortar, é que veio tudo acabado, veio tudo lixado, olha. Bem bonitinho. Olha para vocês verem. Gostei muito. O material é bastante resistente. Pela foto lá do Mercado Livre, eu estava achando que o material seria mais fraco, né? Seria tipo um material de alumínio, mas não. O material aqui é bastante resistente mesmo. Gostei bastante. Lembrando que essa forma é bloco de 10, tá bom? Para blocos de 10. E vai ser o seguinte. Ela vai ser bloco e canaleta. Vamos dar para fazer com a mesma forma. Nós já compremos a da canaleta e a do bloco, beleza? Bloco de concreto. Uma coisa legal que eu gostei também foi esse manualzinho, né? Manualzinho vem falando tudo sobre a máquina, sobre a forma. Olha para vocês verem. Informações da garantia, vem falando aqui como é que você faz o seu bloco, olha. As informações técnicas de cada bloco, de acordo a norma, né? Do ilimeto. Tem aqui as dicas para o bloco da forma, né? Olha para vocês verem. Tudo bonitinho. Então, você adquirindo, não tem como errar. Vem, ensina tudo aqui, ó. Não tem como errar. E nós vamos estar trazendo para o canal todas as informações. Eu já estou adquirindo pó da brita, tá bom? Logo, logo em breve nós vamos estar mostrando a primeira remessa de blocos de concreto aqui no canal. Belezinha? Então é isso aí. O que eu tinha falado da forma, gostei bastante. De início, já gostei muito por causa desse material resistente, né? E por causa também dos acabamentinhos perfeitos. É uma forma que aqui na nossa região, não tem ainda na minha cidade, né? São João das Missões, no norte de Minas. E é o Pedreiro Mineiro que está trazendo esta inovação aqui para a minha cidade. Então é uma coisa muito importante que eu estou bastante contente para vocês verem. Breve, breve, a coisa vai andar aí, né? Nós vamos murar aqueles terrenos que eu mostrei para vocês. Eu vou começar fazendo bloco para mim construir o meu próprio muro. Visto que um bloco de concreto hoje está bastante caro. E eu fiz a matemática fazendo o próprio bloco, sai muito mais barato. E mais na frente, se o pessoal daqui da minha cidade querer adquirir os blocos, vão adquirir os blocos com um preço mais baixo. Porque aqui nós temos que comprar esse bloco de cimento na cidade vizinha. E daí tem que pagar um frete bastante grande, né? E daí o seu bloco que sairia barato com o frete, começa a ficar bastante caro e ser inacessível para muitas famílias aí. Beleza? Mas a partir de hoje, aqui no canal, vocês vão acompanhar, né? E na nossa cidade aqui, como eu prometi para o pessoal daqui, breve, breve, tinha novidade e chegou aqui a novidade. Vamos começar a fazer esses blocos com a ajuda de Deus. Vocês vão acompanhar tudinho aí no canal. Belezinha? Então é isso aí. Um grande abraço. Espero vocês lá no próximo vídeo. Estas são as informações que eu gostei. Por que eu gostei? Desta forma que eu acabei de adquirir lá pelo Mercado Rio. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos sem falta. Falou!